Oi Unicórnio de Unicórnio, tudo bom? Então no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui minha base em slide Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho da notificação pra ficar ligado em todos os vídeos novos que saem E a meta do like é 70 likes, então já capricha muito, 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 muito like Chuva de likes, que eu quero ver Então, gente, se vocês já gostam desse tipo de vídeo de slime Já vai deixar... se vocês já gostam desse tipo de vídeo de slime E quer que eu faça mais, põe aqui embaixo nos comentários que eu vou responder a todos vocês E eu já tô brincando com ela E gente, ela é uma base slime, ela é muito boa Gente, já tá um pouquinho resfriada, um pouquinho rouca, um pouquinho tudo Menos que um pouquinho de febre Boa Gente, eu amo essa slime, eu tinha acabado de fazer Se vocês querem que eu faça slime aqui no canal Deixa muito like Que eu vou vir E vou fazer Eu vou tentar fazer uma agulha Pra vocês verem Vou ter que ir devagar, porque senão vai ficar no celular Rimou Oh, meu Tô com muito medo de ficar no celular, gente Desculpa Eu tô aqui gravando Ih, o celular tá posicionado Na casa, na casa, tá pegando De tanto não mexer Desista de fazer a bolha Nem cachoeira faz Ai Vou pegar a cachoeira pra vocês Bate aí, bate aí, bate aí, bate aí Tá indo E gente, eu que gravo meus vídeos só de vinha E eu que edito, porque o canal não E eu já volto pra finalizar o vídeo Gente, tô triste Chegamos ao final do vídeo Mas se você gostou desse vídeo Compartilhe com todos os amigos Na rede social Se você já gostou desse vídeo Que eu tô falando Compartilhe com os amigos No WhatsApp Manda pra geral esse vídeo Pra todo mundo gostar Compartilhar E um super beijo Até os próximos vídeos Tchau, tchau Beijinhos no coração Tchau 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 Obrigado.